Música Confiança, determinação e eficiência. Com esses ingredientes, Otero foi um dos destaques na vitória sobre o Santos no Independência. O venezuelano contribuiu no ataque com uma assistência para o gol de Leonardo Silva e ainda ajudou na defesa marcando pelos lados do campo. Para quem achava que a força e a velocidade de Otero voltariam apenas em 2020, a resposta tem sido dada ainda nesta temporada. É, na verdade, acho que já estou chegando ao meu nível, né? Acho que quando você está bem fisicamente, consigo fazer as coisas melhor, ajudar na defensiva, atacar melhor. E estou muito bem, já estou me cansando no final do jogo, acredito que estou muito bem fisicamente na época que eu cheguei. E isso que me vai dar poder jogar mais. Com o astral elevado, o Camisa 80 só pensa positivo e espera terminar o ano da melhor maneira possível. Na minha cabeça, pessoalmente, está tudo que vier pela frente ganhar. Ir lá em São Paulo, procurar os três pontos e ir para cima na tabela. Acho que, olhando o jogo que a gente fez contra o Santos aqui em casa, a gente sabe que é para estar brigando lá em cima. E podemos ir lá em São Paulo e ganhar o jogo. Então é isso que a gente tem que ter na cabeça. Que todos os jogos que estão faltando, a gente tem que, pelo menos, um ponto sumar. Para ficar completo, falta apenas um detalhe. O golzinho de falta está amadurecendo. Quem sabe no próximo jogo, Atero? Na verdade, eu estou há bastante tempo sem fazer um gol de bola parada. E é o que as pessoas esperam também. Acho que, às vezes, tem bola parada e eu chego muito ansioso na hora de bater. Acho que tenho que ficar mais calmo, mais tranquilo na hora de bater na bola. Mas acho que vai chegar na hora certa, trabalhar no dia a dia e esperar que as coisas aconteçam.